Em Dale Carnegie, você primeiro faz o treinamento, depois você apoia como líder de turmas. Se você tiver o dom e se você realmente querer, passa a participar da Universidade Carnegie. E ali você vai estudando e vai passando por alguns processos, até você ser avaliada e aí sim você ser instrutora de Dale Carnegie. Você tem que viver Dale Carnegie, você não tem que estar em Dale Carnegie. Então nós trabalhamos muitos princípios de vida e esses princípios têm que estar dentro de você.